Música Olá, você que acompanha a TV Alesi está começando o Educação e Saúde, que hoje destaca o intercâmbio estudantil, ou, para usar um termo mais atual, a mobilidade acadêmica. Originalmente, este tipo de viagem a outros países para estudar era realizado entre dois estudantes de países diferentes que trocavam de lugar. Daí o termo intercâmbio. Ou seja, um estudante ia estudar na escola e morar na casa do outro. Assim, além do aprendizado escolar e de outro idioma, o aluno recebia conhecimento sobre cultura, os hábitos e costumes de outra nação. Com o tempo, o intercâmbio se diversificou, ampliando sua área de atuação, seus objetos, seus objetivos e características. Não há mais uma troca de estudantes, e sim um aluno que deseja obter novos conhecimentos, experiências e o aprimoramento do currículo, que o ajude tanto na sua vida profissional como na sua maturidade em geral. Hoje, a gente conversa com João Lago, que possui mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, doutorado em Educação pela Universidade de Burgos, na Espanha. Ele é professor adjunto da Universidade Tiradentes e editor-chefe da revista Ideias e Inovação. Olá, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Silva. Olá aos seus telespectadores. Eu agradeço a oportunidade de tratar aqui de um assunto tão importante, de tamanha relevância, e muito bem introduzido por você, que é o intercâmbio. Agora, adotada essa nomenclatura de mobilidade acadêmica, que abrange mais a proposta de deslocamento para desenvolver estudos, atividades, relações em um país no exterior. Esse termo intercâmbio surgiu há muito tempo, e agora mobilidade. Por que essa mudança de nomenclatura? O intercâmbio pode ser feito em diversas outras áreas. A mobilidade acadêmica restringe a área acadêmica, estudos que envolvem a formação do acadêmico, seja na graduação, seja na pós-graduação, e atividades outras que envolvem todas as relações institucionais em termos de ensino superior. E quando é que o aluno deve procurar e de que forma ele deve acessar essa modalidade de intercâmbio pedagógico, cultural, enfim. Quando é que ele se descobre? Tem alguém, tem um professor que o indica. São as redes sociais hoje, que a gente vê muita gente viajando para lá e para cá. Como é que ele percebe que aquilo é proveitoso para a vida profissional acadêmica dele e para a vida como um todo? A discussão está na sociedade. A importância de desenvolver estudos, experiência em outro país já dispensa qualquer comentário. Então já há uma ampla discussão nas redes sociais, porque agora parece que tudo acontece ali, certo? Sobre como fazer para desenvolver o intercâmbio, geralmente as instituições de ensino superior tem setores que tratam disso. Setores de relações internacionais que dão todo o suporte para ele, toda a orientação e esclarecimento sobre todos os detalhes de documentação, as opções que ele tem, o que ele pode, o que ele não pode fazer, isso na partida e também durante a instância dele, a instituição vai estar conectada com ele para dar esse suporte. Professor João Lago, eu faço uma comparação a grosso modo, um técnico de futebol que nunca jogou futebol, muitas vezes ele é até um bom técnico e ensina como o jogador deve proceder dentro de campo ou quadra. O senhor já fez esse intercâmbio ou é só de ouvir falar? É engraçado porque quando eu comecei a entrevista aqui, pouco antes mesmo de começar a entrevista, eu comecei a relembrar de umas experiências, porque eu passei quatro anos estudando na Espanha, fazendo meu doutorado na Espanha e paralela a essa atividade eu coordenava o intercâmbio, o intercâmbio de graduação e eu recebia alunos semestralmente, sempre grupos de oito, seis, oito, recebia eles, hospedava eles, dava suporte para eles, porque nos primeiros dias eles se sentem muito, vou dizer assim, eu poderia dizer o termo acuado, sem se movimentar, porque ele sai do entorno que ele tem domínio, então todas as coisas lá no exterior, por mínimo que seja, exponencia os problemas, por mínimo que seja. Então, sabendo disso, eu dava todo o suporte, isso durava às vezes uma semana, duas semanas e eu percebia que ele ia aos poucos se desenvolvendo, criando a sua independência e no caso da Europa, por exemplo, logo, logo eles já estavam fazendo viagens sozinhos pela Europa. Professor, qual foi a sua experiência lá? A gente fala de outras pessoas, eu queria que o senhor contasse a sua própria experiência, as dificuldades, os assombros, como o senhor gosta de falar o termo acuado, como se o sentiu acuado e como conseguiu vencer essas barreiras, que são várias. Pois bem, Silvio, eu já havia concluído o mestrado já há algum tempo, então eu pensava em fazer um doutorado e sempre adiando, até que em 2008 eu consegui uma carta de aceitação da Universidade de Valladolid, Universidade de Valladolid, que fica na área central da Espanha, na província de Castilho e León. E eu havia decidido ir para lá, eu conversei com os dirigentes da minha instituição, e para pedir demissão, para ir e tal. E para minha surpresa, me fizeram uma proposta que foi a seguinte, se eu desenvolvesse as relações institucionais, se eu criasse um convênio entre essas instituições, eu seria mantido lá. Então, para mim foi uma grata surpresa e assim foi. Estabeleci a relação com essa instituição e me mantive aos quatro anos lá, trabalhando para a minha instituição e também fazendo o doutorado. Mas antes eu queria comentar sobre o trâmite para isso, que não é uma coisa tão simples. Estudar no exterior em termos de vagas, de você ter vaga para ir para lá, é muito simples. Vagas tem a vontade, em abundância, para mestrado, para doutorado, isso é muito simples. A questão é o trâmite burocrático para a documentação. Então, esse trâmite, ele inicia nos cartórios, reconhecimentos de firma, de todas as assinaturas que você tem nos seus documentos, histórico, diploma, tudo que você tem que passar por isso. Vai para o Itamaraty, em Brasília também, pegar um carimbo lá, passa pelos consulados daqui e de lá, até chegar na secretaria da instituição lá. Isso demora quanto tempo, mais ou menos, professor? É um trâmite que, vamos dizer assim, bote um mês aí. Se for para lá, é melhor reservar um mês no trâmite da documentação. Uma coisa boa é que isso não impede que você comece lá as atividades. Uma coisa boa, que a bloca você deve haver, mas também ela não impede que comece e você fique pendente da aportação dessa documentação. Mas já pode cursar o que se pretende fazer. Isso, isso. Então, eu tive que fazer isso para mim, esse trâmite, como eu vi que era uma coisa realmente larga no processo. Eu fiz depois para alguns amigos, professores, esse mesmo trâmite para estudar lá. Consegui cartas de aceitação e, depois dessa carta de aceitação, iniciamos essa burocracia, esse trâmite para a documentação. Então, assim, levei alguns professores para lá. No caso da graduação, o trâmite não é esse. No caso do intercâmbio, não. Professor, então, existe a possibilidade da pessoa ir fazer uma imersão, né? Dar aquele mergulho de aprendizado de curta temporada, né? E como é que é a diferença dessa de curta temporada, a documentação, se é mais simples, se é a mesma coisa, para aquela que a pessoa vai ficar um, dois, três, quatro anos como o senhor ficou? É verdade. Então, existem diferentes modalidades. Essa imersão que você comenta é uma instância rápida, que se pretende sentir a cultura e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar o idioma. Muitas instituições de ensino, instituições de ensino de língua estrangeira, têm esse tipo de coisa. Existem algumas bolsas também de outras instituições não acadêmicas, que também disponibilizam essas imersões. São interessantes porque tem uma coisa que eu falo sempre, que é desmistificação de espaço, é um termo que eu utilizo sempre. Você ir lá, sentir e ampliar seus horizontes, a sua mobilidade, o que você pode fazer, até onde você pode ir, quer dizer, ampliar... Maltoconhecimento, né? Isso, seu deslocamento, sua mobilidade. Então, a imersão na cultura e na língua é a forma mais rápida de você fazer isso. Eu falo em termos de aprendizado, até porque os pacotes de turismo também fazem, não com esse único objetivo, mas, por tabela, ele acaba desenvolvendo esse tipo de cultura, de absorção cultural naqueles que viajam a turismo também. A gente observa isso. Quando o senhor foi, naturalmente, o senhor deve ter sentido algum tipo de impacto, algo impactante, como o senhor fala, eu gosto de falar, sentir-se acuado. O senhor poderia relatar alguma experiência que seria interessante para quem está em casa nos ouvindo, nos assistindo, que tem interesse de ir e já evitaria alguma coisa que o senhor passou. Pronto. Geralmente, as pessoas que vão pela primeira vez para um país, para um outro país, vai através de um pacote turístico, porque dá maior segurança, tem um guia, você vai com um grupo, com os horários, então está tudo já pré-determinado, é só não se distanciar do grupo. Então, isso aconteceu comigo duas vezes. Na primeira vez, eu simplesmente fui deixado no aeroporto de Barajas, em Madrid, que é um aeroporto gigantesco, e que eu não sabia o que fazer. Agora, veja... O senhor chegou sozinho lá ou chegou com um grupo? Chegou com um grupo, só que minha bagagem demorou a ser entregue, e aí... Eles não esperaram o senhor? Não esperaram. Uma coisa de grupos de turismo é o horário, horário e pronto. É uma coisa que eles ressaltam sempre. Tem que cumprir o horário. Não está ali, o ônibus vai embora, o grupo vai embora e deixa. Aconteceu comigo e eu fiquei algumas horas no aeroporto, e era uma coisa tão simples. Era pegar um táxi e ir para o hotel. Mas, como você está em um país com cultura, com língua, com algumas barreiras, então essas coisas se exponenciam e você se sente... A pessoa fica atordoada. Atordoada. E isso aconteceu com alguns alunos meus lá. A segunda vez que aconteceu isso comigo foi em Paris, por exemplo, que eu me perdi. Mas como é que se perde em Paris? Com o mapa e tudo, não há como perder. Mas como você está desbravando, então tudo é difícil. O senhor falou de Paris, e lá é o francês que se fala. O senhor preferiu a Espanha, naturalmente. O senhor tem algum conhecimento do espanhol? Ou foi de supetão? É, outra coisa curiosa é o seguinte, eu fui sem conhecimento da língua castelhana. Certo? Apostei nessa irmandade que existe entre as línguas portuguesa e castelhana. Certo? Não há uma barreira muito grande. Mas tive alguns problemas de conceitos, que você... Alguma palavra que é a mesma, algum conceito aqui, lá outro conceito. Então você tem esses problemas. Então algumas armadilhas a língua lhe prega. Então esse é o problema. Fiz curso lá porque uma das coisas que tinha no intercâmbio era, imediatamente ao chegar lá, já se inserir na escola de idiomas. Professor, a gente vai ter um intervalo agora, rapidinho. Eu queria que o senhor falasse dessas armadilhas, que algumas devem ser engraçadas, inusitadas, e também do que o senhor estava a falar, dos cursos que veio a fazer. Então o Educação e Saúde volta já já. Sobre intercâmbio estudantil. Não saia daí. Obrigado. 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 Obrigado.